Música Eu vou mostrar uma terceira forma de fazer o Dodging Burn pra vocês Que é de uma maneira mais agressiva, mais forte Que eu uso pra fazer o cabelo e alguns detalhes como o chapéu por exemplo Então olha só Eu vou criar uma nova camada do lado da lixeira aqui Aí vai vir uma camada vazia, tá? Não é uma camada de ajuste, é uma camada normal mesmo E não é duplicar a camada também, apertar Ctrl J Não, é apertar no lado da lixeira, no botãozinho de mais agora na última versão Se você tem uma versão antiga, vai ser uma folhinha Eu vou renomear essa camada aqui pra sobrepor Que é o modo que eu vou colocar, eu vou trocar de normal pra sobrepor Sobrepor é um modo de contraste bem forte E é ele que eu quero pra fazer alguns detalhes como o cabelo Aí eu vou pegar o pincel, tá? O mesmo pincel Só que agora eu não tenho uma máscara Então tem uma diferença entre usar o branco e o preto Se eu usar o preto eu vou estar escurecendo Se eu usar o branco eu vou estar clareando, tá? Eu não tenho máscara nessa camada aqui Eu simplesmente vou pintar com uma tinta branca Ou pintar com uma tinta preta E devido ao modo de mesclagem sobrepor Eles vão fazer um efeito de clarear e escurecer, tá? Então olha só, eu vou começar com o branco 3% de fluxo E vou começar a iluminar aqui, ó Vou iluminar essa lateral aqui do chapéu Esse ladinho aqui também Procurando onde tem mais volume Onde já tem mais luz E também Vou procurar outras áreas aqui, ó Por exemplo, o olho Dá pra clarear um pouquinho Pronto Agora eu vou apertar X Pra inverter pro preto E com o preto eu vou escurecer E onde que eu vou escurecer? Eu vou escurecer aqui essa parte Que tem mais sombra Entre o cabelo e o chapéu Vou escurecer aqui E vou escurecer, tá vendo? Essa flor aqui que ela tá segurando Ela tá meio estourada Eu vou pintar de preto Que ele vai recuperar um pouco Vai trazer um pouco do azul de volta Olha só que legal E vou fazer isso em outras partes também Vou pegar o branco, olha só Vou iluminar essas folhas aqui Que vai dar um volume legal Essa daqui também E nos lábios Os lábios fica legal também de iluminar Aqui Aqui E aqui Ó, antes Depois Isso só dessa última camada Tá vendo como isso daqui faz toda a diferença? Isso daqui eu faço em todas as minhas fotos 100% das minhas fotos tem essa técnica de iluminação artificial E Dodge & Bunny E aí